Música Durante todo o final de semana é possível assistir alguns espetáculos que fazem parte do Festival Folclórico de Etnias do Paraná. O festival acontece entre os dias 1º e 12 de julho. Na sexta a apresentação é do Grupo Folclórico do Centro Espanhol do Paraná e acontece às 8h30 da noite. No sábado, também às 8h30, acontece a apresentação do Grupo Folclórico Holandês de Castrolândia e Grupo Folclórico Italiano Animadantes. Já no domingo a apresentação é mais cedo, às 7h da noite, e será do Grupo Folclórico Germânico Alte Eymat. Todas as apresentações acontecem no Teatro Guaíra e os ingressos custam R$ 50,00 a inteira e R$ 25,50. Mais informações no site www.festivalfolclórico.com.br E ainda durante todo o final de semana é possível participar da Festa do Frango, Polenta e Vinho, tradicional de Santa Felicidade. A festa tem uma programação cultural e gastronômica que acontece durante todo o final de semana no Bosque São Cristóvão. São apresentações musicais, brincadeiras para as crianças, além da oportunidade de experimentar um pouco da culinária italiana. O evento também vai oferecer churrasco, suco de uva e massas. E no domingo acontece em Curitiba a Marcha pela Diversidade. O evento, como o próprio nome já diz, tem como objetivo disseminar a diversidade e os direitos do Grupo LGBTI. O evento tem concentração às 11h da manhã na Praça Santos Andrade e a marcha sai às 2h da tarde pela Rua João Negrão. Durante a concentração serão feitas oficinas para a produção de cartazes. Festa do Frango, Polenta e Vinho, tradicional de Santa Felicidade.